. Vai, calma aí que essa aí vai filmar, calma aí. Cinco, quatro, três, dois, um. Alçal, mandou. Oi, Gu. Alçal, Alçal tá com medo, mãe. Alçal, pô. Pulou. Pulou. Pera aí. Caralho, a criatura branca entrando no... Puta! Vai aí? Foi. Vai, calma. Vai, calma. Pulei em cabeça, ele vai debaixo da aba ali, pai. Calma. Lógica doce, meu. Boa. Tem cara aqui. Ó o Alçal, mandou. Ai Gu! Ai Gu! O sol ta com medo, ué! Ai, Gu! Ai, Sal, o sol ta com medo, ué! Ai, Sal, fô! Fô, 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 fô! Furrou! Furrou! Ai! Ai, eu gosto! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá gravando! Porra! Boa noite! 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Eu amo a Cacaxi, tô dando aquele. Fala. Fala, cacete. 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 Fala, cacete.